Música Dois médicos cubanos foram raptados e os seus guarda-costas mortos nesta sexta-feira no condado de Mandeira, no norte do Quênia. Trata-se de um médico de medicina geral e um cirurgião que estão a executar um programa de intercâmbio. A Polícia Judiciária da Guiné-Pissau deteve nesta quinta-feira o ministro da Agricultura no âmbito do caso do arroz doado pela China, no momento marcado por alguma atenção, quando os seguranças do governante tentaram impedir a detenção. O Tribunal da Apelação da Região Centro da Capital Camaronesa rejeitou a libertação provisória solicitada pelos advogados do opositor Maurício Campo, que deverá, sim, continuar na prisão a aguardar o julgamento. As Nações Unidas anunciaram que vão disponibilizar 26,5 milhões de dólares para apoiar mais de 800 mil sudanesas afetados pela crise econômica e insegurança alimentar no país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho